Eu vou andar na linha mas não vou perder o trem Na linha do samba o hip hop vem que vem O samba e o rap são aquela união O samba sapatinho e o rap no refrão Revolução é som do bom O rap é improviso e o samba a canção Revolução é som do bom O rap é improviso e o samba a canção Alô Alô Brian E aí quem tá na linha? É Ione Papas rapaz Recebi seu recado o que você manda? Então tô ensaiando um novo rap aqui Muito louco pra cantar no seu samba tá ligado? Um rap no meu novo samba? É isso mesmo Pô vai ficar legal vai ficar da hora você não acha? Só põe o hip hop no meu samba Quando o tio Sam pegar no tamborim Teodora Teodora Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri É o meu prazer, meu querer bem Se um samba houver, pra mim não falta mais ninguém Se um samba houver, pra mim não falta mais ninguém Se um samba houver, pra mim não falta mais ninguém Se um samba houver, pra mim não falta mais ninguém Se um samba houver, pra mim não falta mais ninguém Obrigado.